Uma insurreição estava assolando os desertos da Arábia. Anos antes de eu chegar à França, as tribos de beduínos haviam se unido para lutar uma guerra muito diferente do confronto que nós vivenciamos nas trincheiras. Com unidades pequenas e móveis, eles desafiavam o poderio de um império inteiro, motivados pelas ideias de um único guerreiro muito influente. Os seus ideais eram de liberdade e transformação. Legenda Adriana Zanotto O deserto árabe, um vasto oceano de areias esvoaçantes e rochas escaldadas pelo sol. Sob essas dunas sem fim, o petróleo, o ouro negro, a seiva do nosso novo século mecanizado. Por mais de quatrocentos anos, o Império Otomano governou essas terras, controlando tudo encontrado aqui. Mas os otomanos não governam sem oposição. Pequenos grupos de rebeldes beduínos se uniram para derrubar o Império. Eles atacam sem aviso e depois desaparecem no deserto. Lutando ao lado deles está um oficial britânico, cujas façanhas lhe renderam grande renome. O mundo passou a chamar esse homem de Lawrence da Arábia. É preciso bom planejamento no deserto, mas espera-se também por um pouco de sorte. A sorte estava conosco quando soubemos de um trem otomano descarrilhado com uma carga interessante. Uma pequena patrulha juntou-se aos otomanos que sobreviveram ao descarrilhamento. Juntos, eles protegiam os escombros e aguardavam reforços. Um soldado sozinho tem apenas uma vantagem sobre ele. uma grande força inimiga. Ele pode passar despercebido. Convoque a violência e solte os pães de guerra. Um... 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 O que é isso? O que é isso? Quando seu inimigo possui armas e equipamentos melhores do que os seus, roube do inimigo. O que é isso? Saia daí! Acabou! O que é isso? O que é isso? Na verdade, eu estava contando com isso. E Lawrence. É, isso foi muito inteligente. Agora o caçador se torna presa. E você seria... Como você é encantadora, minha querida. Ahmed. Encantadora? Não fosse homens como você seria livre. Livre, é? Será livre quando morrer. E fico feliz em dizer... O Império pretende te conceder toda essa liberdade. Em breve. E agora, uma máquina de destruição revira esse deserto. Obliterando seus aliados, suas famílias, seus lares. Em breve, não haverá pra onde fugir. Ou onde se esconder. Em breve, tudo o que você conhece, e tudo o que ama, virá nas cinzas. E você estará livre. Para morrer. Sua... Arr! Sua selvagem! Zara! Olha, eu entendo que você gostaria muito de arrancar a pele dos pés deste homem e mandá-lo nu para o deserto para morrer. Mas pense bem. Tem razão. Desculpe. A minha amiga aqui pode ser um pouco brusca. Vai me explicar... Como enganar seu trem. Para conseguirmos conduzi-lo até uma armadilha. E destruí-lo. Impossível! Só para se comunicar com o trem, você precisa de um livro inteiro de códigos de comunicação. Ah, você está falando deste livro. Você jamais conseguirá deter o progresso das máquinas! Um dia, o mundo inteiro vai tomar suas terras e o precioso ouro negro abaixo de suas areias. Nós veremos, meu amigo. Claro, obter o livro de códigos não era o bastante. Para destruir o dragão de ferro, o tal Kanavar, como os otomanos o chamavam, tínhamos que enviar três mensagens codificadas para que ele viesse em nossa direção. Havia postos avançados otomanos espalhados ao longo da ferrovia. Os comandantes de cada posto possuíam cápsulas com mensagens de prioridade máxima. Tínhamos que usar essas cápsulas para mandar nossas próprias mensagens, ou o trem não as aceitaria. Se infiltrar no vilarejo não seria fácil. Não com um destacamento inteiro de soldados otomanos morando lá. Os otomanos montaram um posto avançado remoto no deserto. Tem poucas defesas, mas um bom estoque de armas e veículos. Obviamente, eles não esperam um ataque. Esse equipamento todo pode ser útil, caso queira utilizá-lo. As antigas ruínas foram tudo o que sobrou de uma civilização hoje perdida no tempo. O Império Otomano trouxe o mundo moderno, junto com uma série de veículos blindados e peças de artilharia. Três comandantes para eliminar. Três cápsulas de mensagens pessoais para roubar. E três das nossas ordens falsas para enviar. Como Zara abordaria essa missão perigosa e ousada era a decisão dela. Os beduínos valorizam seus cavalos. E, em troca, os animais garantiam a seus cavaleiros velocidade e mobilidade sem igual. Os pirâmides에요 e priorizam seus cavalos. Os pirâmides vão voltar com os seus cavalos. Cuidado! Os pirâmides vão fazer isso com seu cavalos. Os pirâmides vão fazer isso com seu cavalos. Vamos lá. 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 Vamos lá.